Desde pequeno, o Ayano Koji se mostrou ser um gênio, cara, um super-humano da Sala Branca. Isso a gente já sabe, mas isso foi o que fez, inclusive, ele ser admirado por muita gente. Lógico que, assim como admiravam ele, existiam outras pessoas que passaram a odiar ele por causa disso. É simplesmente pessoas que dariam de tudo pra provar que são mais inteligentes e melhores do que o Ayano Koji. Podemos dizer, Yagami, que é o nome dessa pessoa, é um desafiante à altura, né, até pro Ayano Koji. Outro membro da Sala Branca, que quis destronar o nosso querido Prota a todo custo. Então vem comigo e bora ver o que aconteceu nessa historiezinha aí. Quais foram os planos dele pra simplesmente deixar o Ayano Koji lá embaixo. Botar o Ayano Koji pra fora da escola. Vamos nessa! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Embora o Ayagami tivesse um olhar gentil, um cara legal e tal, ele manteve, de fato, um rancor desde que tava lá na Sala Branca. O seu maior desejo era derrotar quem os seus professores literalmente mencionavam como o aluno perfeito, o aluno modelo a se seguir. O Ayano Koji. A sua razão de entrar apenas como calouro nessa escola foi só pra tentar acabar com ele. Literalmente inflar um pouquinho do seu ego. Ele simplesmente queria acabar com uma farsa, entre aspas, né? O intitulado aluno exemplar. E ele queria simplesmente provar que ele era o mais inteligente. E aí? Será que ele consegue? Será que ele não consegue ser melhor do que o nosso Prota? Já vai comentando aí, cara. O que você acha? Será que consegue ou não consegue? Que aí tu vai chegar no final do vídeo e tu vai voltar aqui pra ver se você acertou. E me contar se você acertou ou não, hein? Então, primeiramente, vamos dividir em dois pontos aqui pra gente entender essa rivalidade entre os dois. O primeiro é por que o Yagami odeia tanto o Kiyotaka. E o segundo é quem ganha considerando os dois cenários. Um confronto estratégico ou um confronto físico direto. Pra começo de conversa, o Kiyotaka é visto como um aluno excelente. E estabeleceu todas as marcas existentes dentro do quarto branco. É literalmente o topo. É o cupido da perfeição. Se houvesse outro aluno que queria se proclamar o melhor, ele deveria bater essas marcas estabelecidas. O Yagami tava ciente disso. E ele pertence à quinta geração. Uma geração mais nova do que o Kiyotaka. Aqui a gente vê ele tendo uso da razão. Ele não parou sempre de ouvir as mesmas frases que ele simplesmente ouvia quando ele realizava alguma tarefa boa. A frase de... Se você quer se transformar em alguém, você teria que superar o Ayanoko de Kiyotaka. Os seus parceiros de treino veem o Kiyotaka como um ser superior. Um ser digno de adminação e respeito pra cada um deles. Um ser humano diferente que superou seus próprios limites. Porém, já o Yagami sente que ele tá mais cansado de ouvir esse nome, tá ligado? Ele sente a grande necessidade de poder enfrentar o Kiyotaka e mostrar que ele é o número um dessa parada. E que essas marcas que uma vez o Kiyotaka conseguiu são algo do passado. Já ficaram ultrapassadas. Ele pode ser algo mais próximo até do que a Sakayanagi. Já que ela sabia de tudo que acontecia na Sala Branca uma vez que ela visitou lá com o pai dela, né? Foi pro estabelecimento onde treinava esses alunos da quarta geração e que pertencia ao Kiyotaka. Que o Kiyotaka inclusive fascinou a Sakayanagi lá. A diferença é que uma vez que eles se conheceram, eles se deram bem. O que tava acontecendo ali era um desafio com uma vitória, de um objetivo de firme convicção de um gênio natural como ela, que poderia vencer um gênio artificial como o Kiyotaka. E, cara, ela não se sentiria inferior a ele, mas sim se sente animada pra descobrir alguém excepcional pra lidar. Exatamente o oposto do que acontece com o Yagami. Que vê o Ayanokoji um motivo de quem simplesmente não trazia reconhecimento a ele. Isso porque o Yagami, sempre que conseguia passar de um teste difícil, os professores mesmo diziam que o Ayanokoji era melhor. O Ayanokoji teria feito isso em menos tempo, sacou? Como se fosse, por exemplo, um garotinho que fosse dizer pros seus pais aí, que tirou notas boas e tal, mas eles reagiam com total indiferença e diziam que o seu irmão mais velho no passado já fez isso. Pra que eles não demonstrassem interesse. E assim, a quinta geração funcionou mais sobre socializar e entender os sentimentos pessoais. Eles precisavam disso, afinal, e também levou a ser menos racional e mais vulnerável a ter sentimentos. Sair do controle, digamos assim. A inveja que o Yagami tinha do Kiyotaka, consumiu ele e transformou ele num ser desesperado por vencer o Kiyotaka no mano a mano. E isso é algo que Tsukishiro sabe, por isso que ele escolheu o Yagami pra entrar na escola como estudante no primeiro ano e expulsar o filho do seu sensei. Mas acaba que antes de entrar, deixou o cara com raiva, né, dizendo que a razão pela qual ambos estão na mesma escola é pra trazer de volta uma obra-prima. Ver qual dos dois de fato é melhor. Observando que mesmo uma instalação do tão rigoroso ali que você pode fazer, com exceções sobre a Yano Koji, tudo isso é dito pro Yagami pra irritar ele e assim aumentar o seu senso de rivalidade com a Yano Koji. Mas embora isso seja uma provocação do Tsukishiro, ainda assim não deixa de ser uma verdade, cara. E isso acaba gerando inveja que continua crescendo e consumindo cada vez mais o Yagami. Então é uma situação única e evidente pra todo mundo, cara. A gente sabe que o Yagami agora odeia e é aquilo. O Yano Koji tem uma grande diferença dele que a gente vai falar no final, um pouco mais, né, mas agora dá pra gente mais ou menos ter uma noção que é a questão do sentimentalismo. O Yano Koji literalmente é dispenso, ele dispensa sentimentos, tá ligado? Já o Yagami são outros 500. Já que o Yagami entrou na escola já sabendo do passado de todo mundo da segunda classe, o simples plano dele era simplesmente esperar o Yano Koji e tentar o momento, ó, supimpa certinho pra ele atacar e acabar começando a grande guerra entre os dois. Mais cedo ou mais tarde isso chegaria. Um continuaria na escola e o outro seria expulso, assim marcando quem é a verdadeira obra-prima entre os dois naquele lugar mítico. Agora, quem ganha então num combate físico? A sala branca, galera, é cercada por muitos mistérios, pois é onde que a gente vê a semelhança dos dois. Ambos os personagens estiveram nessa instituição, o que implica que eles são muito fortes fisicamente, como eles tiveram que suportar muitos testes desde criança. Assim, eles têm habilidades superiores ao resto das turmas ali e tal. Só que, galera, o Kiyotaka era considerado um monstro sobre-humano até na luta, uma máquina na qual ele colheu várias vitórias contra profissionais diferentes de artes marciais. Ele não sabia o que era perder, enquanto o nosso querido Yagami, a gente não sabe muito sobre ele porque nós não vimos ele muito em ação. Mas, uma vez que ele foi enviado para a sala especial, que é a sala branca, nós tomamos um certo conhecimento de que o cara era muito capaz de, pelo menos, rivalizar com o Kiyotaka aí, entre aspas, né? Mas o Kiyotaka já admitiu, inclusive, que a condição física dele vem se deteriorando desde que ele entrou na escola, porque não importa como ele se exercite diariamente no quarto, ainda assim, é incomparável com todos os treinamentos rigorosos que ele teve dentro da sala branca. E como o Yagami acabou de começar a escola, ele se encontra de uma forma muito melhor, mais próxima do ideal imposto a quem criou, porque ele estava num estado muito melhor que a Yano Koji. Só que a Yano Koji, no seu auge, tem um momento que ele é simplesmente imbatível, cara. Mas, ainda fora de forma, ele se torna alguém um pouco mais vulnerável, né? Por causa da falta de treino, que reduz drasticamente o seu desempenho. Mesmo assim, apenas com seu imenso talento, seria o suficiente para ele bater em quatro pessoas. Que, inclusive, já vai rolar nessa temporada nova, e já rolou na nova. Ele bateu em quatro pessoas sozinho, cara. O maluco é brabo demais. Então, assim, mesmo que ele não fosse treinado, né? Continuasse com a sua pedidão física, ele tinha uma preparação muito boa. Mas, tudo muda quando é a hora de enfrentar alguém que foi moldado no mesmo lugar que ele foi. A gente sabe que esses caras que ele bateu foram simplesmente os capangas do Giyuen e o próprio Giyuen. E isso aí, mano, não é nenhuma medida, nenhuma comparação. Mas, pô, o Yagami veio de um lugar com treinamento igualado com a Yano Koji. Então, aí, nós não sabemos o tamanho da diferença entre os dois, com ambos estando no seu nível máximo, né? Tanto do Yagami quanto da Yano Koji. Mesmo assim, o Yano Koji poderia diminuir essa distância aí, não treinando muito. O que faria completamente o Yagami conseguir cair de frente fisicamente com ele. Sukishiro até chamou o Yano Koji de monstro vendo todas as estatísticas de combate quando antes viu as suas Itakujas. Notando que entre os dois seres humanos tinha uma marca de diferença muito grande de talentos e habilidades. Então, assim, ainda assim, o Yano Koji leva uma pequena vantagem em combate físico. Então, partindo pra quem ganha na forma intelectual, a gente sabe que todo o potencial da Yano Koji até o momento foi mostrado em detalhe. Diferente do físico, que precisa ser exercitado continuamente, o intelecto dele não perde. Tá ligado? Literalmente. Pelo contrário, ele aumenta ainda mais o seu nível intelectual, a sua inteligência, a partir de cada experiência vivida dele durante todas as provas que ele passa. Então, galera, não depende apenas do físico. Se dependesse só do físico, a gente não teria essa canaraca como presidente da classe A. A Rolikita não seria presidente da classe C e até mesmo o presidente do conselho estudantil não estaria lá, porque ele não teria uma força absurda física. Na verdade, a sua maior ferramenta é o seu poder de convicção e de oratória. Isso faz a gente perceber que, no geral, os acadêmicos que têm mais habilidades e mais estratégias, que são mais dedutivos, às vezes tendem a ser mais importantes. E é aí que a vantagem vira a favor do nosso protazão. Porque, ao longo de toda a história, o que o Otaka tem mostrado pra gente que ele é capaz de se adaptar a um contexto que se apresenta no local. Ou seja, é uma pessoa camaleão, que pode fazer um plano no tempo, tomar uma decisão completamente improvisada e também reverter situações desvantajosas pra ele ao seu favor. O exemplo mais claro é o exame da ilha deserta, que acontece lá no anime. Não demorou muito pra ele criar um plano de ação, mas levou em consideração todo o contexto e as variáveis que eram apresentadas pra deixar o vencedor na classe D. E meio que ele tava atento a perceber que a Rorikita tava doente. E ele ainda fez ela piorar pra que ela fosse retirada do exame. Então ele usou isso como isca pra atrair os seus inimigos mais fortes e enganá-los, fazendo ele acreditar que o tempo todo ele foi o líder da classe. Pra mais tarde, na última hora, baseando-se no livro de regras que ele leu anteriormente, ele conseguisse se tornar um líder autoproclamado. Ambos até contestaram ele de que o líder seria a Rorikita e tal. E isso acabou custando 50 pontos pra cada um. Mas também a gente sabe que ele espiou a Ibuki deduzindo que ela ia seguir eles na ilha. Por causa disso que ele estragou todo o plano que vale. Então do lado do Kiyotaka, nós temos alguém que cria um plano de ação, facilmente se disfarça e muda um outro plano. Com isso dito, vemos o qual impecável pode ser o Kiyotaka ao competir com outras mentes também fortes. Porque ele não só derrotou um, na verdade ele derrotou dois líderes de classe que estavam acima dele, inteligência. Ele tá na classe mais baixa. Aliás, ele não hesitou em ser insensível e ter usado um parceiro doente ao seu favor. Tudo que ele fez foi simplesmente crescer um problema e fazer disso uma vitória implacável, cara. Mas o que dizer do Yagami? Quão bom ele realiza uma estratégia. O único exemplo dessa natureza que nós temos dele também foi no exame de ida deserta no volume 3 do segundo ano. Que todos os alunos ali competem entre si. Os alunos do primeiro ano manipulou a Kushida pra que ela expulsasse o Kiyotaka. Como ele já entrou na escola conhecendo o passado de todo mundo do segundo ano, ele tava ciente de que a Kushida fez na sua antiga escola. E usou essa informação pra abordar ela dizendo que era sua própria escolha fingir ter sentimentos por ela também pra depois mostrar que ela iria ajudar. Ela tava disposta a ajudar o Yagami a expulsar o Kiyotaka dando a ele mais ideias pra fazer isso. Então ele até criou uma situação em que o Yenokoji ia ter uma luta em confronto e seria filmado pela Kushida. E cara, essa afirmação serviria como prova de que o Kiyotaka tentou acertar um estudante. Como na prova que eles estavam fazendo no exame era proibido uma luta física, eles estavam armando pro Kiyotaka ser expulso nesse momento porque ele seria acusado disso e com provas da própria Kushida. Ele sabia que a Ananase também pediu a sua expulsão e ele tava seguro de que simplesmente qualquer pergunta que os professores fariam a ela estavam ao seu favor, cara. Nada podia dar errado se tudo fosse calculado friamente. Mas o plano do Yagami provou ser ineficaz, cara. Porque um visitante indesejado apareceu lá. A nossa querida Ishika que simplesmente meteu a pancadaria na Kushida, cara. O pior é que a gente sabe que ela ama o Kiyotaka. Ela também era uma estudante que veio do quarto branco. Só que ela levava o Kiyotaka como uma inspiração. Lembra que a gente falou lá no começo que existiam pessoas que amavam o Kiyotaka? É exatamente o caso da Iska. Ela gosta do Kiyotaka, acha ele um cara exuperantemente brabo, quem não acha? E simplesmente admira ele a ponto de descobrir que a Kushida tava armando pra cima dele e, mano, quebrar o pau na Kushida, deixar a Kushida descabelada com a cara sangrando, mano. Simplesmente fazendo essas ações pra proteger eles. O Yagami não levou isso em conta nos seus cálculos e não levou em conta o fato externo de que ele já até conhecia ela. Além disso, o Yagami também cometeu o erro de confiar todo o seu trabalho em quem? Na Kushida. Sendo que ela era apenas uma estudante comum. Ela não era ninguém de outro mundo, tinha apenas aquela personalidade fingida dela. Analisando esses dois cenários, então, que já aconteceu na novel, é lógico que é de boa a gente pensar que o Kiyotaka tem uma vantagem, sim, em cima do próprio Yagami. Então, não só nisso ele obtém uma diferença favorável, se houver algo que tem uma distância entre os dois, enquanto o Yagami também se deixa levar muito pelos seus instintos, seus sentimentos, pelos seus excessos, que também é diferente entre o quarto e a quinta geração aí. Literalmente, foi o que a gente falou, a quarta e a quinta geração diferem nos sentimentos. Olha pro Kiyotaka aí, mano, tu vai ver que ele, simplesmente, o cara não brota um sorriso do rosto, sacou? Nem no momento românticozinho, no momento tal, ele não sorria, é a cara de bunda o tempo inteiro. Então, desde que ele entrou nessa escola, ele provou ser um adolescente diferente, muito apático e insensível, uma pessoa muito racional e pouco emocional, enquanto o Yagami, embora seja um cara frio e calculista também, ele é mais exposto a ser levado pelos seus desejos pessoais, porque já foi deixado mais do que claro que ele quer ganhar um duelo individual contra o Kiyotaka, e isso nos implica que, não quer apenas ganhar, mas também quer satisfazer o seu próprio ego e se sentir superior, uma vez que ele derrote o cara que é o mais bravo de todos. Então, pronto, é simplesmente o que a gente pode botar aqui, a marca pintada do oposto que eles são, porque o Ayano Koji não esperaria em confronto direto. Para ele, não se trata de provar sua superioridade, ele se baseia em tirar vantagem, ter uma oportunidade ou então criar uma oportunidade para sair vitorioso. Ele só tem, entre cada uma das sobrancelhas, o resultado final, ele literalmente só tem a visão reta para o objetivo dele e já provou que não perde a calma enquanto o seu rival ataca ele, porque a cochila já foi para cima dele também nessa tentativa de expulsar ele, mas não deu certo. Por quê? Ele mantém sempre a calma, ele não deixa ser levado pelas suas emoções e isso é uma fraqueza. Fraqueza, inclusive, que o Yagami já mostrou quando o Tsukishiro provocou ele, dizendo que existia alguém que era a verdadeira obra-prima e que não era ele. Ou quando o Yagami dizia a Amazawa, que é a Ishika, que ele buscava que ela aceitasse ele como rival antes de derrotar o próprio Kiyotaka, porque ele procurava aprovação, ele procurava ser o melhor e ser aprovado por isso, por ele mesmo na real, porque as outras pessoas não precisavam aprovar ele nisso, porque sabiam que ele vinha da Sala Branca. Então aí é quando a gente pode perceber com grande importância que todos os sentimentos pessoais não nublados na mente de tomar uma decisão é o que mostra a diferença entre ser um vencedor e um perdedor. Mais uma vez, Kiyotaka levando a vitória. O Yagami já mostrou que a única coisa que ele espera é encarar o Kiyotaka e cumprir o seu capricho de derrotar quem ele sempre ofuscou por ter sido melhor nos registros que ele. A inveja estava grande porque ele tinha visto o próprio Kiyotaka como um símbolo da Sala Branca. No entanto, o que ele procurava alcançar, galera, é muito difícil de se conseguir, porque o oponente dele estava em outro nível por mais que a gente tenha alguma incerteza que é gerada por causa da novel e tal, de algumas estratégias de personagens diferentes que sempre surpreendem a gente, pancada, seja inteligente e tal. Ainda assim, é complicado que você pense que um corpo a corpo contra o Kiyotaka que não conhece a derrota também seja fácil do Yagami ganhar. Não é, cara. Então, tanto inteligente quanto no corpo a corpo já era pra ele. Então, me diz aí, cara. Se acertou quem ganhou essa parada, eu acho que é óbvio que sim, né? Se você jogou o Kiyotaka, mano, é brabo de brabo. Quem acompanha e quem gosta já sabe quem ia sair o vitorioso, né? E essa pancada na cochida aí? Valeu a pena ela ter sido espancada pela isca, cara? Ela merecia, não merecia? Ou não? Você pode comentar aí, mano. Deixa a sua opinião aí. Mas eu acho que ela já vacilou pra caramba com o Kiyotaka, mano. Mesmo assim, comenta aí embaixo. E agora, não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que o mundo de Classroom é muito bom e tem muita coisa pra gente falar. Principalmente com temporada nova chegando aí. Então, se você quiser saber mais coisas do anime ou que esteja fora do anime, não perde tempo, cara. Vem fazer parte dessa comunidade que eu sei que você não vai se arrepender. Tamo junto sempre, família. Um grande abraço, beijo no coração e eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Valeu!